Oi! Oi! Tá bom! Então prazer, né? Dá pra calar a boca aí que eu tô tentando descansar aqui, bro? Ei, Marraia! Ei, né? Vai dormir, Marraia, se a mulher dela não tá aí, fica chata. Chata! Falta de anabolizante. Shhh! O que é isso? Dinheiro! Tá? Tudo que eu tava guardando pra minha aposentadoria, porque se eu depender do governo não vou me aposentar, eu fico guardando. Sim. Tá aqui, faz minha inscrição. No concurso. Mas é um investimento de alto risco, né? Dinheiro é teu, não sou eu que vou fazer julgamento de valor, né? Boa saca! Ah, dinheiro! Jogou água! É golden shower! Arraia! Tu para de ganhar secas que a gente tá me farando no concurso e eu já sei que tu vai cantar no concurso que o Pará me farou. Tá? Pra cantar nada. Vai, se quer, vai te dar dinheiro. Vai pagar quanto? R$600. Eu vou cantar. Vai, então vai, então vai. Provoquendo ela mexe, então desce, então desce. Ah, porra, mas é impressionante. Gente, pobre quando não sofre com o canal no dente vai ficar do canal da televisão. Porra, só sofre, nós só sofrem, é inferno. Oi, Graça, tudo bem, querida? Tá sem TV, né? Ai, eu sei, é tão ruim ficar sem televisão, né, Graça? É, mas é pior receber visita indesejada. Hum, entendi. Mas nem adianta pedir pra comer, hein? Porque o que tem é pouco, tá? Só tem isso. Isso é pouco? Porra! É. Tá, mas pode ficar tranquila, não é disso que eu vim falar, não. Eu, na verdade, vim te fazer um convite, assim, super importante, sabe? Pra você ser jurada do concurso. Que concurso? O concurso é do Pará? Como é que você convida alguém pra ser jurado? Mas eu sou dona do estabelecimento, é. O que eu ganho com isso? Se você votar em mim, eu te dou uma parte do dinheiro e você paga a sua TV, resolve o problema. É, mas você ganhar um problema, né, que tu é feia, né? Eu sei. Mas acontece que eu já tenho uma pessoa que vai votar em mim também, que é o Frávio. Aham. Mas só pra garantir, né, querida? Porque eu já vou ganhar um negócio. Agora, olha, cuidado, hein? Sabe de você investir um pouco na tua beleza pra gente poder ajudar isso tudo. Agora, a tua sorte é que eu não tô participando desse concurso. Por quê? Porque se eu participo, eu ganho, tá bom, amor? Ah, tá. Ah, tá mesmo. Saiba você que eu já participei de Bailarina do Faustão. Aham. 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 Do Faustão? Sim, senhora, amor. Só que eu caí e virou vídeo cacetada. Aham. Aham. Não, mas peraí. E outra coisa... Me conta. Eu quero saber. Eu vou te contar, porque o Faustão ficou louco em mim. O Faustão? Que quando eu caí, sabe o que ele falou? Ô, louco meu. Não, mas peraí. Boa, amor. Gente... Por favor. Isso é sério? E eu sou de mentir? Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Não é, gente? Tá, tá. Tá bom, graça. Já entendi. Querida, eu quero saber só uma coisa. Você vai aceitar esse trato ou não vai? Tá, fechado o trato. Fechado? Tá fechado. Ai, que coisa boa. Eu só pedi você passar um batãozinho igual o meu na bochecha, tá? Que cor? Rosa. Rosa? Mas o teu batom não é rosa? Eu não tô falando dessa bochecha, era de baixo. Eu tô falando dessa bochecha.